E salve, salve meus amigos! E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou Júnior Ramos e sejam bem-vindos a mais um vídeo top aí no meu canal. Hoje rapaziada, hoje já estamos chegando ali em uma nova loja de patins que eu quero trazer para vocês aí no canal rapaziada. Hoje vamos conhecer a loja Meninos e Meninas, que é uma loja top aqui na minha cidade rapaziada, aqui em Paraupebas, no Pará. Então você que é aqui de Paraupebas, hoje eu vou trazer para vocês uma loja top de patins, acessórios, peças. Lá você vai encontrar também roupas e muito mais aí, a galera aí do rock, a galera do reggae. Lá tem muita coisa bacana para vocês conhecerem rapaziada. Então vamos lá, vou mostrar para vocês lá na frente da loja, vou mostrar, apresentar o dono da loja, mostrar tudo para vocês nesse vídeo. Então assiste até o final que tem dica bacana para vocês hoje, rapaziada. Então deixa aquele like aí vocês que gostarem desse vídeo, se inscrevam no canal aí vocês que não é inscrito, não esqueça de ativar o sininho para você receber os novos vídeos e bora rapaziada. E é isso aí galera, estamos aqui já chegando aqui na frente da loja. Como vocês podem ver, já estamos aqui na Rua do Comércio. Rua do Comércio aqui em Paraupebas no Pará, certo? E aqui está a loja, logo ao lado aqui da Óticas Carol. E essa é a loja, meninos e meninas. Aí a placa aí para vocês conhecerem. E aqui você vai encontrar tudo, meus amigos, tudo que vocês quiserem aí no mundo aí do skate, do patins, vocês vão encontrar tudo aqui nessa loja. Vamos aí conhecer o nosso amigo Marcos, que é top demais, gente boa. Vamos aí, sem corte, sem corte para vocês, vamos aí conhecer a loja já de fora para vento aí. Já começa aí com a minha grande paixão, que é a sandália skinny, papai. Olha aí, que top essa rosa, rapaziada. Sandália skinny, vários tênis aí para rapaziada que gosta de skate, a galera aí da escolar, né? Aí, top, top. Logo aqui nessa vitrine também, tem várias roupas e tal, para vocês conhecerem. E esse é o panorama aqui da loja. Está aí meu amigo Marcão, esposa dele. E aí, mano, braço? Olha aí, rapaziada, o tanto de shape de skate, tem um grande estoque de skate para rapaziada que gosta. Roupas aí de várias marcas, da Kronik, só roupa top, com o menor preço, rapaziada. Vou estar deixando aí na descrição, certo? O WhatsApp do meu amigo Marcos, para vocês ir lá tirar suas dúvidas. Olha só, rapaziada, que loja top. Várias skinny aí, ó, vários modelos. Olha só que bacana, rapaziada. Óculos, muita coisa boa, vocês vão encontrar aqui na loja Meninos e Meninas, aqui em Parauperas, no Pará. Galera da região aí de Curionópolis, galera de Eldorado, de Marabá, Canaã. Só entrar em contato aí no WhatsApp, que está na descrição, para você tirar suas dúvidas, certo? Para você ver valores e tal. Olha só essa camisa aqui, top, rapaziada. Top, top, top. Olha só que bacana. Várias camisas de anime, mangá e tal aí, ó. Cavaleira do Zodíaco, que é top. Olha só o tanto de colar. Muito top, rapaziada. Loja assim você só encontra aqui em Parauperas. Você não encontra em qualquer lugar não, é só aqui. Olha aí, ó. Camisa, vários bonecos aí para a rapaziada que gosta. Reprovado! Olha só que top, ó. Temos aí do One Piece, Naruto. Muito top, rapaziada. Olha só que bacana, hein. Top, top, top demais. Muita coisa boa. Já, já a gente vai para a sessão melhor, que é a sessão de patins aí, para vocês conhecerem. Olha aí o tanto de skate, rapaziada. Vou mostrar para vocês verem de pertinho, ó. Os shapes aí, né. Olha só que top. Muito bacana mesmo, ó. Para vocês verem em primeira mão, só aqui na loja Meninos e Meninas aí, ó. Tem também, ó, longboard, olha lá. Vários modelos de longboard. Shape e peça de skate, truck, rolamento. Vocês vão encontrar tudo aqui na loja Meninos e Meninas. Olha só o tanto de camisa, ó. Roupas. Temos aí também, ó, moletom. Olha só que moletom top, rapaziada. Que lindo, cara! Top, top, top. Só vocês virem conhecer que vocês não vão se arrepender, rapaziada. Preste o justo. Olha só o tanto de bonequinhos aí para a galera que gosta, ó. Top demais, hein. Olha aí, quantos anéis. Muita coisa bacana. Olha só esses anéis, rapaziada. Só anel top de qualidade. Só aqui na loja Meninos e Meninas. Olha aí, ó. Panorama geral aí para vocês, ó. Geral da loja. Olha só que top, ó. Bastante estoque aí de muita coisa boa para vocês, ó. Só aqui na loja Meninos e Meninas. E agora vamos aí para a sessão melhor, né, rapaziada. O que vocês querem mais saber é que aqui é a sessão aqui dos patins, né. Patins, skate. Mostrando uma geral para vocês aí, ó. O estoque aí de patins e tal. Então, vamos começar por aqui, ó. E aqui é a sessão aqui das proteções, né, rapaziada. Que é para proteger aí a galera, ó. Temos aí proteções de várias marcas. Olha só essa aqui que top, rapaziada. Proteção top para você não se machucar é essa daqui, meus amigos, ó. Olha só que top. Muito top mesmo essas proteções aqui. Um dia eu quero comprar para mim. Está aí as proteções da Tracharte, né. Já tem vídeo no canal dessas proteções, rapaziada. Dessa laser e dessa Tracharte. Todos os dois vídeos estão aí no card para vocês lá conferirem, beleza. Lá eu mostro todos os detalhes, mostro o material, tudo certinho para vocês conhecerem, beleza. Essa de cima aqui, ó. Quero trazer também ela para o canal para vocês. Vou estar pegando ela aqui na Meninos e Meninas. Que é essas duas proteções, né. Eu trouxe só essa da Tracharte. Agora quero trazer para vocês essas duas. Mostrar para vocês se realmente vale a pena. Se é boa, se a qualidade é top. Vou mostrar para vocês, beleza. Olha só que top essa branca, ó. Mulherada gosta muito dessas proteções. Olha aí, ó. Temos luva também, ó. Algumas luvas, certo. Para você usar também é muito importante. E aqui, ó. Olha só o estoque de roda, rapaziada. Para quem estava em dúvida aqui de Paraupebas. Onde vende peça, presilha, vários modelos, olha só. Vários modelos de presilha, até freio de patins. Vocês vão encontrar aqui, meus amigos, ó. Você que está iniciando, ó. Quer usar freio, eu não recomendo. Mas você sente mais segurança patinando com freio? Então, está aqui, ó. Aqui também vende freio de patins, certo? Para vocês conhecerem. Eles estão deixando a gente sonhar. Tem, ó. Tem esse modelo, tem esse. Então, só você vir e comprar, rapaziada. Que vocês não vão se arrepender. Olha aí, ó. Pá de presilha. E detalhe, rapaziada. Tudo aqui, ó. Tudo aqui é preço da Trashart. Preço que você encontra no site. Então, é muito bom. Não tem preço abusivo aqui, entendeu? Só coisa boa, de qualidade e com preço justo. É só aqui, rapaziada. Olha aí, ó. Olha só essa base, rapaziada. 110 milímetros. Já trouxe vídeo dela aí para vocês no canal, ó. Também está aí no card para vocês ir lá conferir. Base 110 milímetros, né? Que ela é híbrida. Tem várias rodas, olha só. Vários tamanhos. Essas daqui são pequenas, né? São de... Deixa eu ver aqui. 72 milímetros. Essas azuis. Temos aí, ó. Rodas para patins street. Roda de skate. Tudo, rapaziada. Tudo vocês vão encontrar aqui, ó. Parafusos em geral para roda base. Olha aí, ó. Para quem estava em dúvida, ó. Parafuso para o cuff. Isso daqui, rapaziada, salva uma vida, viu? Você que está aí, ó. Com seu patin sem o parafuso do cuff. Olha só o kit aí, ó. 35 reais apenas, rapaziada. Esse preço você não encontra nem na internet. Só aqui na loja Meninos e Meninas. Olha só esse modelo aqui, ó. Para vários patins vocês vão encontrar aqui, ó. Olha aí, ó. Peças, espaçadores, roda para skate, roda para patins. Vocês vão encontrar aqui, ó. Várias rodas aí da Trachart, rapaziada. Olha aí, ó. Preço de internet. É o que eu falo para vocês, ó. Olha aí. Rodas do Freedom. São uma das melhores rodas da Trachart, ó. 85A, só o filé. Temos aqui outros modelos. 100 milímetros. Rodas de LED, 125 milímetros. Vocês vão encontrar aqui também. E vamos aqui para essa outra seção. Que é a seção aqui dos skates, né? Que aí no meu canal também tem vários inscritos aí de skate, ó. Temos aí os trucks, o truck, né? Da Brutus. Várias marcas aí para vocês conhecerem. Várias peças aí, ó. De skate, parafuso. Temos aqui algumas proteções também infantil. Olha só. Infantil e tal. Temos aí base 125 milímetros da Trachart, ó. Você estava em dúvida onde comprar base de três rodas. Aqui na Meninos e Meninas tem, ó. Olha aí, ó. Base 80 milímetros. Completa com parafuso. Olha aí. 80 milímetros. Base do Volt. Essa paradinha aqui também é para colocar no skate. Temos aqui algumas caixas já de patins. Aí mais truck. Olha só. Chave de patins também vocês vão encontrar aqui. Parafusos. Olha só a grande variedade de rolamento, rapaziada. Olha só o tanto que vocês vão encontrar aqui, ó. Vocês vão encontrar vários rolamentos aqui, certo? Olha aí. Rolamentos da Trachart, Black Sheep. Os mais top que é Red Bones, né, rapaziada? Se você quer rolamento top, ó. Só comprar isso aqui que vocês não vão se arrepender. Várias marcas aí, ó. Para vocês conhecerem. Rodas de skate. Tudo para vocês aí, ó. Em primeira mão aqui no canal Ruler Games. Para quem não conhecia, essa é a loja Meninos e Meninas aí. Cadastro, temos aqui mais uma luva top demais da Trachart. Quero trazer ela também no canal para vocês, ó. Para vocês conhecerem. Vai ter muita novidade no canal em breve, rapaziada. Em breve, fiquem ligados aí. Ative o sininho, entendeu? Já deixe seu like nesse vídeo. Que vai ter muita novidade para vocês. Olha só esses cadastros, rapaziada. Olha só que cadastro top, ó. Olha só a qualidade desses capacetes, meus amigos. Capacetezão top. E agora, para a gente encerrar esse vídeo em grande estilo. Mostrar para vocês, ó. Pequeno estoque de patins que tem aqui na loja Meninos e Meninas. Olha só. Várias caixas já com estoque. Esse aqui é a grande novidade do canal, né. Que vocês já viram. O vídeo está aí no card para vocês ir lá ver. Novo Revolt branco, rapaziada. Nunca tinha visto. Deu pessoalmente. Trouxe para vocês aí no canal One Box. Está top o vídeo. Está o Revolt rosa, né. Que é o meu preferido da Trachart. Um dos mais bonitos para mim é esse. Está aqui um infantil. Tem um aqui de quad, né. Quatro rodas. Está aí o Voltão, ó. Voltão. Essa daqui é a 2.0, certo? Temos essa cor. Temos o branco. Temos o rosa, né. Mulherada adorou esse rosa. O vídeo do Volt no canal também está fazendo muito sucesso. Está aí no card aí para vocês ir lá também conhecer. O Voltão, olha só. Top demais. Que lindo, né, rapaziada. Vocês gostaram daquele meu que eu fiz ele customizado. Mais ou menos. Normal, normal. Com as rodas 110mm do verde, da Mater, rolamentos Red Bones. Aquele patinho ficou top, rapaziada. Gostei muito do resultado que eu consegui fazer nele. Ficou bacana. Então, é isso aí, ó. Vários patins de Trachart que vocês vão encontrar aqui. Em breve vai chegar mais novidades em patins aqui na Meninos e Meninas. Vai chegar mais novidades. Vou estar trazendo no canal. Então, essa aí foi um vídeo aí da loja Meninos e Meninas. Para vocês já conhecerem aí, né. Olha, ó. Vários bonés. Mais um 360 grau aí na loja para vocês conhecerem, ó. Top demais. Então, é isso aí, rapaziada. Mais informações sobre essa loja. Vou estar deixando aí na descrição aí, que é o WhatsApp, certo? Do meu amigo Marcos, aqui da loja Meninos e Meninas. Para vocês conhecerem. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Deixa aquele like aí se vocês gostaram. Se inscrevam no canal, vocês que não é inscrito. Não esqueça de ativar o sininho aí, beleza? E até mais, rapaziada. No próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma